Durante a nossa evolução, a gente evoluiu com dois momentos bem definidos, o claro e o escuro, o dia e a noite. Então, ao longo do dia, a gente se estressava, a gente ia atrás da caça, pensando no momento da evolução, atrás do alimento, fugir também dos predadores, porque imagina, o estresse era necessário e continua sendo necessário para garantir a nossa sobrevivência. As cavernas não tinham grades. Hoje, de alguma forma, a gente precisa ficar esperto para garantir a nossa sobrevivência também. Então, assim, o sistema de alerta é importante. Novamente, o problema é a sobrecarga. Então, durante o dia, a gente vai lá, realiza as nossas ações, as nossas funções, só que escureceu, é momento de acalmar, de relaxar. E o que acontece hoje que a gente tem luz elétrica? Escurece, dá até aquela sonolência, né? Seis e meia, sete da noite, a gente sente um cansaço. Aquele dia que acaba a energia, a gente até dormiria fácil nesse momento, né? Porque não tem nada para fazer, não vai assistir TV, não vai mexer no celular, a Wi-Fi não vai estar pegando, né? Então, a gente tende a dormir mais cedo. Só que, com a energia, o que acontece? A gente acende as luzes, a gente liga a TV, a gente mexe no celular, fica no computador. Quantas pessoas, né, ficam trabalhando até mais tarde para conseguir cobrir as demandas? E aí, dessa forma, estende muito o momento que a gente fica em alerta e diminui o tempo de recuperação. Então, novamente, né, o importante é o equilíbrio entre o estado de alerta e a calmaria. Então, o que acontece? Claro que é muito importante que o sono tenha as horas necessárias. Tem pessoas que recuperam bem o organismo com sete horas. Tem pessoas que recuperam bem o organismo com oito horas de sono. Tem algumas que precisam de nove horas. Mas, tão importante quanto essas horas, é a profundidade do sono. Porque tem pessoas que ficam picando muito ao longo da noite. Então, não consegue aprofundar direito, né? O sono, ele fica muito picado, superficial, a pessoa não aprofunda. E é importante que ela consiga aprofundar, para ela conseguir, né, reorganizar os hormônios, a estrutura do corpo. Para que no próximo dia, ela esteja pronta para mais uma batalha. Então, assim, a gente progride durante o dia, para poder, de alguma forma, bater o carimbo no que a gente conseguiu realizar. E no que a gente conseguiu aprender, naquilo que a gente realmente conseguiu, né, tipo, raciocinar. Para que isso seja armazenado e recuperado dentro da gente. Então, assim, anteceder a hora que vai dormir é muito importante. Mas, também, tentar, né, se colocar na agenda. Eu sei que, dependendo do momento que você está passando, talvez você trabalhe de forma noturna, de plantão. Às vezes, pela rotina realmente muito sobrecarregada. Você não vai conseguir, de repente, dormir, assim, no ideal. Porque o ideal, na teoria, é dormir quando o sol vai embora, quando escurece mesmo. Mas isso é irreal para a gente. Então, se a gente conseguir nove e meia, dez, dez e meia, pelo menos não deixar passar das onze. Então, se a gente conseguir, de repente, dormir, 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 dormir